A história é do Camargo, Camarguinho, Zezé de Camargo, Luciano. Agora não tem nada a ver com a esposa dele, com o filho que é da Esperão. Nem com a Zilu? Nada, gente. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com o Gustavo Lima? Gustavo Lima e eles, bem. E ele? Eles vão cantar juntos? Não. O Zezé de Camargo falou não pro Gustavo Lima. Ah, ele queria fazer uma dupla? Não, queria cantar duas, regravar duas músicas do Zezé e o Zezé não deixou. Por que que ele não quis? Primeiro, por conta de que uma vez ele regravou uma música e não pediu. Ah, ele deu uma dupla. A segunda vez agora, agora ele quer regravar duas músicas que são ícones da vida dele. Uma delas, vou lembrar aqui que eu tô com a cabeça esquecida. Ó, as músicas são, deixa eu pensar aqui. Se foi o amor, eu morri até morrer. Não, será que foi saudade? Aí eu lembro. E diz pro meu olhar, entendeu? Essas duas músicas, o embaixador quer regravar. Aí o Zezé falou nananinaninanã. Primeiro, não, ele começou pelo segundo ponto. O segundo ponto é que é o seguinte, as pessoas que estão chegando agora não conhecem muito as músicas dele. E foram músicas que fizeram sucesso assim, de arrebentar a boca do balão. Foi mesmo. Aí faz sucesso na boca do Gustavo Lima, nem lembra do que é a música dele. Ah, isso é verdade. Então quer dizer que vai arrebentar. Aí ele falou pra gravadora que não libera, não libera. E segundo, porque de outra vez ele regravou a música dele e ele não pediu autorização. Que gente do céu. Pois é, mas agora vamos deixar o Zezé de Camargo contar essa história direitinho. Cadê? Camargo, 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 Camargo. Eu neguei duas músicas pro Gustavo Lima. Ele gravou, sem a minha autorização, sem falar nada comigo. A gravadora veio pedir autorização pra mim e falei, cara, eu não vou liberar. E por aquilo que pareça, as duas músicas fortes. Será que foi saudade também? E disse pro meu olhar. Falei, cara, eu não vou liberar. Pô, mas você não vai liberar pro maior artista do Brasil do momento? Falei, cara, não é essa a questão. Por isso mesmo. Falei, não é essa a questão. É também, por isso mesmo. Não é essa a questão. Essas músicas estão no meu radar pra eu fazer uma releitura delas pra atualidade. Pra trazer pro momento. Porque você pega um fã do Gustavo Lima, sei lá, de qualquer outro artista que tenha 20 anos e não vai lembrar dessa música comigo. E a partir do momento que eu pegar, ele pegou essa música, ele assuma a paternidade da música. Entendi. Então, é porque o negócio da paternidade... Não, mas ele não tá errado. É o seguinte. É pra defender a paternidade. O Gustavo Lima tá arrebentando a boca do balão. É o maior artista sertaneiro da atualidade. Sim. Ele quer regravar duas músicas dele que foram sucesso na época que o José de Camargo também arrebentava a boca do balão. É verdade. E ele quer fazer um projeto agora, voltando a esses antigos sucessos. E se a pessoa escutar na voz dele, ele fala assim, mas quem que esse cara tá cantando a música do Gustavo? A música não é do Gustavo. A música é do Zezé. Que, inclusive, ele é compositor. Ele não é só cantor, intérprete. Ah, ele que escreveu também. Ele que escreveu as músicas. Entendi. Hoje, porque muito cantor sertanejo não sabe nem pra onde passou o papel. Mas o Zezé de Camargo escreve. Com licença, posso dar outro ponto de vista? Pode. Se o povo já não conhece ele mesmo, não seria uma oportunidade de ouvir uma música boa que ele ganharia pelo E-Card? Não, mas o problema é que ele... Mas, às vezes, ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer que o povo conheça por ele. Mas é mais essa aí que foi saudade. Ele não tá mais conseguindo, vai cantar. Como vai ser? A Vanessa vai cantar? Não, vai fazer de um tom diferente, de certo. Ela vai arrumar algum falsete, alguma coisa. Deve aponhar. Ó, essa música, suma o som. Não, põe no refrão na hora que ele regaça a guela. Quer ver? Ai, essa é muito boa. Eu tenho disco lá em casa, eu posso trazer. Porque é uma coisa boa. Então, de repente... Imagina o Gustavo, com a camisa. Ia arrebentar. Eu acho. Agora, ó. Será que... Ah, não foi. É mais um pouco de... Cadê? Sobe, sobe, sobe. Vamos ver, vamos ver. Põe no dois do Zap. E aí? Aí, ó. Ah, não foi sobe, sobe. Não, dá pra enganar. Não, dá pra enganar. Eu vou um pouquinho depois. E aí? Aí, ó. Ah, se eu fizer assim, aí, tá certo. 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 Não faz isso, menino. Ah, mas aí, tá certo, vai. Agora, com vocês, com vocês. É isso. Vamos lá. Gente, tudo. Vamos, gente. Vamos, com certeza. Tchau, tchau.